. O que é que compre essas garrotas aqui? . 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 Quanto valeu a garrotinha dessa? Quanto valeu a garrotinha dessa? Quanto valeu a garrotinha dessa, Davi? A me 600, né? Olha pessoal, me 600 reais E os garrotos foi a quanto, Davi? Os garrotinhos? Os garrotinhos aqui? Mas aqui é só 1500 1500, né? Mas menos esse daí, já foi vendido Já foi vendido já, né? Isso aí E esses aqui, Davi? Esse daí foi vendido também, nos alunos, 1600 R$ 1.600, né? Esse daí eu estou cobrando R$ 2.200 R$ 2.200 Mais vale, vai Mais vale, senhor Davi Senhor Davi, e esse boião aí? Estou cobrando R$ 4.300 R$ 4.300, né? R$ 4.300, pessoal, quantas roupas tem aí, senhor Davi? R$ 4.300, né? R$ 4.400, né? R$ 4.400, né? R$ 5.400, né? R$ 5.400, né? R$ 5.400, né? R$ 5.400, né? É, mano, senhor Davi, ele... É verdade, senhor Davi Tem que conversar, é verdade É alinhado Ô, senhor Davi, essas garrotas maiores aqui Ah, já vendi, não foi? Pronto Senhor Davi, obrigado, botei pro senhor aí, viu? Certo, valeu, valeu Pessoal, olha pra aqui, olha Que coisinha linda, olha Tem um machinho, tem uma semezinha Ô, Davi É quantos pequenininhos assim, Davi? Tem cinco, essa cidadinha tá vendida Não, quatro Tem quatro, você já tá fora Tem quatro pessoal aqui, olha Ô, Davi, tem macho que tem semezinha aqui? Dois machos e duas semezinha Dois machos e duas semezinha? É Olha por aí Ô, Davi, o preço aqui é quanto, hein? A R$ 800,00 Olha por aí Agora Girolandozinho, hein? É luxo A R$ 800,00 pra essa preço que o nosso amigo dado tá cobrando, olha Tá vendo aí? Deserrada pequena aí desmamada Pessoal, fica aí com o nosso amigo dado aí Vocês que estão entendendo que essa bezerrada Liga pra ela aí, certo? Liga pra ela e o pessoal que faz com ele pra sair, né? E é isso aí, pessoal A gente tá iniciando mais um vídeo aí da bezerrada desmamada aí Né? É só vocês terem assistindo no canal, terem gostando, se inscrever, pessoal Compartilhe o vídeo com os amigos aí, certo? Que é importante aí, né? E mando aqui fortalecer pra turma, boa Tua gente pra chine, pessoal do Pernambuco, da Paraíra, do Rio Grande do Norte Pessoal aqui do Estado de Alagoas Turma, boa do Sergipe, da Bahia, de Minas Gerais, Rio de Janeiro São Paulo, Ceará, Maranhão, Mato Grosso É isso aí, pessoal Comenta aí o chá de vocês No próximo vídeo a gente vai dar aqui pra fazer da base pra todos vocês aí, certo? Se vocês tiverem interessado em que, pessoal Liga pro nosso amigo dado aí Duas marchas e duas semelhas aí, ó Pessoal, aí a bezerrada de luxo aí, ó Vem pra aí Ó, é Pessoal, aí a bezerrada acaba de dar um trato nele, né? Ó, tá aí no pacho, né? Tá ajeitadazinho, medicamentozinho Salzinho mineral, que é importante, né? Ó E a gente mostra pro pessoal, né? O grande, mostra... A gente separa os vídeos, né? A gente separa os vídeos pra ficar o gado, né? Mais selecionado, certo? A gente mostra os grandes, mostra os pequenos Ó, pra aí Tá vendo aí? Ó, garroteio tudo padrão Tudo tamanho de fogo, ó Vem pra aí Pessoal, aí o preço aqui, ó A partir de mil e cem reais O preço que o amigo que tava cobrando aqui, ó Tá vendo aí? A partir de mil e cem reais, ó Tá vendo aí, ó A gente toda semana fala um vídeozinho, pessoal Um vídeozinho, um pouquinho desse gado pequeno, né? No preço Certo? Você vê os preços aí, como é que tá, né? Aqui era gado de setecentos reais Né? De seiscentos Certo? A gente já mostrou muito aqui pra vocês Mas hoje o preço levantou mais, né? O valor Que vocês estão vendo aí, pessoal, né? Vai acompanhando aí Pra vocês que querem comprar e vender Então, por dentro do preço aí Beleza? Ô, Aaron, deixa o contato aí Pessoal aí Oito sete nove 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 dois Sete dois Trinta e oito Então, ligue aí pra nossa amiga Aaron, certo? Mostramos já um lote Ó E vamos mostrar Vamos mostrar o outro, viu? E vamos mostrar o outro lote pra você ver aí, certo? Outro lote aqui, pessoal Olha pra ele O contato já tá aí Do nosso amigo Aaron, hein, pessoal, né? Vocês ligam pra ele aí Vamos descer pra baixo Pra mostrar direito de perto aí, certo? Aí tem pessoas que, às vezes, quando comentam Ah, porque é gado fraco, né? É gado sem crescimento Pessoal, assim Quero falar Deixar aqui no vídeo, assim Falando pra vocês Que tudo é trato, né? É a gente que cria E sabe criar, né? É tudo Ó É tudo na base do trato, pessoal, né? É um gado que precisa do medicamento É um gado que precisa de um só mineral É O pacho sobrando É no coxo não O coxo que ele for pra não coxer esse também, pessoal, né? Aí sim Fica a cara pra vocês, né? O coxo, né? Aqui é pra quem tem pacho, né? Loga eles no pacho aí, pessoal Aí, com fé em Deus, né? Dando um trato legal neles Aí você vê eles crescerem E ganhar dinheiro, né? Olha aí Agora tem dia Tem um já maior aqui, pessoal E precisa aqui Já pode botar ele no confinamento já, ó Gado na média de De oito, dez arroba, né? E precisa aqui, ó É isso aí Liga pro nosso amigarão aí Fala com ele aí, pessoal Se você quiser adquirir, né? A partir de mil e cem real Beleza? Mais uma brisa errada de luxo, viu? Tem quantos eles também aqui, gente? Aqui é pra vender Tem seis aqui Pra vender a quatrocentos pontos A quatrocentos real Olha pra aí, pessoal A quatrocentos real Tá vendo aí, ó Ainda tem gado barato na feira, pessoal Aqui de Torriacho, viu? Olha E pra aí É seis, né? É seis, né? Seis Esse malhadozinho, né? Olha pra aí Que luxo Quatrocentos Pagam quatrocentos pontos, pessoal Tá vendo aí, ó E duas bezerras aqui pra vender por dois mil Dois bezerras? Essa daí Um mil e novecentos também Um mil e novecentos tô vendendo Essa aqui é a outra, hein? É a outra, sim Pronto Pessoal, um gado de luxo, nossa amiga aí, ó E pra aí E pra adquirir esse gado, como é que faz? Esse contato do João Pedro é o 981-8308-50 Pessoal, ligue aí pra nosso amigo João Pedro Isso Olha E o preço tá bom, viu? O João Pedro aqui não precisa nem pechichar É só comprar, né, gente? Chegou e botou Já leva Já leva, né? Muita o gado tá pouco dinheiro Valeu, João Pedro, obrigado, amigo E bom feio pra tu aí, viu? Valeu, valeu Pessoal, ligue aí pra nosso amigo João Pedro aí Certo? Olha pra aí Quatrocentos reais, ó Quatrocentos reais, ó Quatrocentos reais, ó Muitos reais, dez Dez garrotas de luxo, tá só aí, Paulo Ricardo Vibra aí, ó, dez Olha Dez, a mil e trezentos, ó A mil e trezentos dela? A mil e trezentos tem a conversa Tem aquela conversinha, né? Dez Dá o quê? Dá treze mil Treze mil, dez garrotas por treze mil Enche a fazenda, pessoal, que tô com o cunho, tá vendo aí, ó Olha Dez garrotas, ó Dez garrotas de luxo, ó Tá vendo aí? Pessoal, agora aqui é só trato, viu? Tá no pacho aí, ó Né? Nossa, boa Tá no pacho Cado de crescedor Cacu Nossa, boa Cado de crescedor E aí, ó É só na moda, viu? É a moda aí Ô, Deda Tá vendo? A mil e trezentos, dez bodices Pessoal, vai ficar Vai ficar com o trato Nosso amigo Paulo Ricardo aí Se a gente vai deixar de querer Cê liga pra ele aí, certo? Olha Liga pra ele, pessoal aí Com essa coelha aí Que se me cair Ainda tem uma queimada, não tem, Deda? Não falou? Tem, tem Tem a conversa Liga pra ele aí, pessoal Certo? É isso aí Tchau, tchau E é isso aí Vou finalizar nesse vídeo aí, pessoal Mostrando... É... Mostrando pra vocês aí, ó A garroteira pequena aí Olha aí, ó Curta o vídeo Compartilha com os amigos aí Até a próxima Se Deus quiser, beleza? Beleza? Vou... Vai Tchau, tchau 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 Tchau